Olá, eu sou Renata Faez e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje, atendendo ao pedido do Gustavo Alves, da Tayana Cássia, do Daniel Prado e do João Pedro Moraes, eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo vulcão de chocolate. Muita gente tem dúvida de como faz para que a cobertura escorra de maneira perfeita. Então, fiquem ligados porque tem muitas dicas aí no vídeo, tá? Se você também quer que eu faça uma receita especial, deixa aí nos comentários e quem sabe o próximo vídeo pode ser o que você sugeriu. A lista de ingredientes fica na descrição do vídeo, ok? É só clicar na palavrinha Mostrar Mais. Vamos lá então conferir essa delícia. Eu começo pela massa e a minha eu vou fazer numa tigela. Eu acrescento o leite, estou usando o integral, o óleo e os ovos. Dou uma leve misturadinha. Quem não puder com o leite pode trocar por água. Acrescento o açúcar, estou usando aqui o refinado normal. Dou mais uma misturada e agora acrescento a farinha de trigo. Vou misturar aqui o fermento e quem não pode com o trigo pode trocar por arroz, tá? Vou colocar cacau em pó. Quem quiser trocar por ar chocolatado ou chocolate também fica à vontade. E vou mexendo. Vou colocando aos poucos e misturando até virar uma massa bem homogênea, ó, como essa daqui. Tá? Essa aqui já está pronta, ela é grossinha assim. Transfiro para uma forma caçarola. A minha tem 18 centímetros de diâmetro e 6 de altura. Eu vou usar um desmoldante da Mago, que é o Solta Fácil. Quem não tem é só untar com margarina e enfarinhar, tá? É de fácil aplicação. Agora é só deitar a massa na assadeira. Preencher toda ela. Aqui, ó, já preenchi. Vou levar no forno pré-aquecido, 180 graus, por 35 minutos. Enquanto o bolo está no forno, eu gostaria de convidar vocês, principalmente que gostam de confeitaria artística, a conhecer o meu outro canal, o Confeitando com Carinho Cursos Online. Eu preparei um vídeo demonstrativo para vocês. Vejam só. Então, vamos lá. Então, gostou? Lá tem muito mais vídeos, vídeos super completos, com apostila, moldes, tudo o que você precisa para se tornar um confeiteiro de sucesso. Aí, foi só uma amostrinha mesmo. Todo dia, 15, tem vídeo novo lá no canal. Quer fazer parte desse time de confeiteiras? Então, clica aqui no link que está aparecendo, que você vai ser redirecionado para lá. Vamos voltar agora para a nossa receita. Para fazer a cobertura do brigadeiro, eu vou dar a ideia para vocês de fazer no micro-ondas. Por quê? Porque muita gente tem dificuldade com o ponto do brigadeiro para ele escorrer. Então, fazendo no micro-ondas, ele vai ficar perfeito, porque o cozimento é por igual. Eu vou acrescentar aqui, na minha tigela de vidro, o leite condensado. Eu estou usando a tigela de vidro. Quem não tem, pode usar de plástico, sem problemas, ok? O importante é que ela seja funda e grossa, tá? Olha, eu coloquei meu leite condensado aqui. Veja, a espessura é grossa e funda, porque pode acabar fervendo quando vai cozinhando lá no micro-ondas. Eu acrescento aqui o creme de leite, o HT, e a manteiga. A manteiga é opcional, tá? É para dar brilho. Eu estou utilizando aqui, cacau em pó. Quem quiser trocar por achocolatado ou chocolate, fica à vontade. Vou misturar muito bem antes de levar para o micro-ondas. E agora eu vou levar em potência alta no micro-ondas, em duas vezes. Primeira vez, quatro minutos. E a segunda vez, três minutos. Cuidado, que se ele começar a querer ferver, é só parar o tempo e mexer, ok? Para que ele não derrame. Importante que o leite condensado e o creme de leite tem que ser de boa qualidade. Porque senão isso pode dar diferença no tempo, ok? Eu vou levar então para cozinhar. Olha só, aqui eu já fiz o primeiro tempo de quatro minutos, o segundo tempo de três minutos. E ele já está pronto. É muito prático. Olhando assim, você pode pensar que ele está muito ralo. Mas é o ponto certo. No que ele esfriar, ele vai chegar no ponto. Eu vou deixar ele amornar agora para colocar em cima do bolo. Você mexe muito bem, que é para ele esfriar rapidamente, ok? Então agora eu vou deixar ele esfriando aqui até amornar para colocar em cima do bolo. Aqui o meu bolo já assou, está frio, olha. Eu vou tirar ele da assadeira, ele solta bem por conta desse solta fácil da Mago. Olha, só dá uma chacoalhadinha e olha como ele solta bonito, tá vendo? Não agarra nada. Coloco aqui no prato. Centralizo. Agora com a minha cobertura já morna, tá? Ela tem que estar morna para empregar. Olha como ela mudou o ponto. Está vendo como ela já está bem mais espessa? E ela ainda está morna. Por isso o cozimento do micro-ondas é legal, porque ele é exato. E agora é só aplicar essa cobertura. Eu começo preenchendo o centro todinho. Torna a dizer, a cobertura tem que estar morna, senão você não consegue espalhar em cima do bolo, porque ela ainda vai esfriar e vai engrossar mais. E com a colher mesmo, ó, eu vou espalhando toda ela em volta do bolo. Essa quantidade de cobertura dá certinho para esse tamanho de bolo, para essa quantidade de massa. Olha só, eu vou espalhando muito bem. E finalizo com granulado. Aí é da sua preferência. Pode ser colorido, pode ser marrom. Agora você vai precisar deixar esse bolo esfriar para cortar e dar aquele efeito vulcão. Então eu vou deixar ele esfriando pelo menos uma hora fora da geladeira mesmo. Passada essa uma hora, chegou agora o momento de cortar essa delícia. Vou cortar aqui para vocês verem, ó. A cobertura escorrendo. No ponto certo. Olha só. Que delícia. É isso, pessoal. Viu só que fácil e rápido de fazer? Para quem vende, pessoal, tenha sempre o micro-ondas como aliado. Ele deixa suas receitas muito mais práticas e rápidas. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar beijo para o pessoal que está sempre aqui comigo, está sempre acompanhando o canal. Então eu quero mandar um super, super beijo para... Ela fala que começou fazendo trufas, que ela aprendeu comigo aqui no canal, que hoje ela já tem a empresa dela. Parabéns, viu, Eveline? Nossa, eu fico muito contente. A Adriana Pereira, ela fala que tudo que ela vê aqui no canal, ela faz para vender. Que legal. Fico muito, muito satisfeita mesmo com o sucesso de vocês. O meu objetivo é esse, na verdade. É... Simone Bell, ela é nova inscrita. A Isa, Rizélia dos Santos, Roberta Luduseni, Darcy Rodrigues, Cristiane Maria, Silvana Batista da Silvastone, E o Rafael Pedroso de Paula Fernandes. Ele é novo inscrito. Seja muito bem-vindo, viu, Rafael? Pessoal, muito, muito obrigada mesmo pelo carinho de sempre. Encontro vocês na próxima quarta-feira, a uma e meia da tarde. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir para ajudar o canal. Você que ainda não se inscreveu, clica aí no canto da tela, nesse círculo que está aparecendo com a minha foto, e se inscreva para receber as novidades. Muito obrigada e até a próxima!